Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Como sabem, os senhores, este programa é uma co-produção da FGF TV, canal 14 da NET, da TV Ceará, canal 5 e da TV Fortaleza, canal 6 da NET. E hoje vamos discutir o filme Bezerra de Menezes, o cinema cearense, uma outra perspectiva agora de distribuição. Então, enfim, esses temas que comumente passam ao largo, digamos, do interesse da chamada mídia grande. E temos como convidado de hoje, para você, assinante que ligou agora, as presenças do Glauber Filho, diretor e roteirista do filme Bezerra de Menezes, o jornalista Luiz Sérgio Santos e o produtor, o empresário Eduardo Girão. E eu queria, antes de começarmos a discussão sobre o filme Bezerra de Menezes, particularmente dito, eu queria colocar um trechinho que nós editamos aqui, para em seguida a gente iniciar a discussão em torno do filme. Vamos ver aqui o espiritualista nesse instante. Amai os vossos inimigos. Agradecemos a todos os bons espíritos de luzes que quiseram se comunicar conosco. e os pedimos nos ajudar para que possamos desenvolver e orientar a todos através das instruções que nos deram. E que possamos, ao final desta reunião, cada um de nós, sair cada vez mais fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também, ao mesmo tempo, que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes, viciosos, que também pediram para assistir a nossa reunião. Bezerra, continuo ateu. E, não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E devo prevenir vocês que o materialismo já levantou extensa lista de nomes de médiuns fraudulentos, de ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários, daqueles que largaram o suposto das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos. Sim, meu irmão. Se é que posso chamá-lo, meu irmão. Aceitamos o desafio desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha sorreguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver, os desesperados da alma a quem tenha sido restituído a paz do coração. Bom, essa é uma das primeiras cenas em que a temática é o espiritualismo e o materialismo. Lúcio Mauro, no papel aí de Bezerra de Menezes, ao lado do Carlos Vereza, outro grande expoente da dramaturgia brasileira. E esse ator que se contrapõe é um ator cearense, que poucas pessoas sabem. Pedro Domingues. Pedro Domingues me ajudou aqui, o Glauber me socorreu. Bom, o filme Bezerra de Menezes conta a história do médico humanista espiritualista Bezerra de Menezes, ainda no século XIX, onde ser espiritualista era sinônimo de demonização nessa época. Mutatis Mutandi, se for na época da Inquisição, certamente teria queimado na fogueira. Qual o objetivo, Glauber, de vocês com esse filme? É provocar uma reflexão, é estabelecer essa reflexão entre o materialismo que se vive hoje na sociedade dita pós-moderna, com o espiritualismo, com esses outros valores? Qual foi a intenção, você como roteirista e diretor do filme? Renato, primeiro te agradecer aqui a oportunidade de estar aqui no teu programa. Olha, a gente tinha uma missão que era contar a história do Bezerra, né? Quer dizer, esse filme é uma biografia e sua estrutura, por ele ter sido pensada como numa estrutura documental, no início ele ainda é a partir do momento que a gente tem essa nova versão aí, vamos dizer assim, de ficção. E a vida do Bezerra de Menezes é calcada nesse dilema da espiritualidade e do materialismo, esse choque. Então, fatalmente a gente teria que lidar com isso. Essa cena, a gente teve um cuidado para não trazer alguns acontecimentos, fatos, que eram relatos provenientes de eventos mediúnicos, porque até a própria filosofia espírita, segundo Allan Kardec, nos ensina que você tem que duvidar, pesquisar e tal. Então, para a gente não ter nenhuma polêmica, nós recorremos a histórias em que o próprio Bezerra relata do próprio punho. Mas, nesse caso, essa é a única cena que foi relatada por um médium. Então, ela tem tudo a ver, ela faz um resumo, eu diria que essa cena é um resumo do que representou essa vida do Bezerra e esse credo. Então, fatalmente, o filme, ele trabalha com essa tensão. Ele vai questionar justamente aquilo que poderia ser um contraponto e muitas vezes é a base de sustentabilidade dos mais céticos e críticos, principalmente provenientes da intelectualidade, quando isso se refere a religiosidades, a espiritualidades e, geralmente, se defende colocando que essas questões são questões dogmáticas. Então, essa cena, ela reforça isso, porque ela não traz em si nenhuma explicação do evento, vamos dizer assim, da espiritualidade, como se fosse algo proveniente de uma fantasia. Mas, trata-se o que o Bezerra fala, é o outro contraponto. Tudo bem, se há uma crítica referente à espiritualidade, então, o que é que o outro lado, que essa base de sustentabilidade materialista, traz como proposta. Então, eu acho que o filme é isso, ele tem essa mensagem do começo ao fim, ele traz isso no seu enredo.